para ser distribuídos os 150 milhões de reais anunciados na semana passada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, para estados e municípios que apresentarem projetos voltados à segurança pública nas escolas. A Danila Bernardes, de Brasília, traz mais informações para a gente. Oi, Marta, oi, Lucas. Bom dia para vocês. Bom dia para você também que nos acompanha. Pois é, chego com essa boa notícia porque o governo federal publicou ontem esse edital com as regras para que estados e municípios possam escrever projetos que sejam projetos para a segurança nas escolas e tentar conseguir uma parte desse recurso de 150 milhões de reais. Esse recurso foi anunciado logo depois do ataque em Blumenau na semana passada. Esse dinheiro vai vir do Fundo Nacional de Segurança Pública. É um repasse que vai ser feito por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas precisa ter projetos aí desenvolvidos pelos municípios e também pelos estados. Por exemplo, Santa Catarina anunciou aquele projeto de colocar policiamento nas escolas, né? É um dos projetos que podem sim concorrer a uma parte desse recurso, a uma parte desse repasse. Mas para isso o governo tem que enviar o pedido. Então é só um exemplo. Quem explicou para a gente um pouco mais sobre como vai funcionar esse edital foi a deputada Ana Paula Lima do PT, ela que é ligada à área da educação e tem acompanhado as pedidas do governo federal. Vamos ouvir. O edital, ele já está no site do Ministério da Justiça. É importante que as prefeituras e os governos estaduais possam acessar esse edital, até porque tem uma série de regras que precisam ser priorizadas. A execução na ordem de R$ 100 a R$ 1 milhão, conforme o projeto. Olha, Blumenau, que é a cidade que sofreu esse ataque, essa tragédia, o prefeito também falou com a gente sobre isso, porque ele disse que de acordo com o que foi divulgado no edital, o município pode receber um valor bem abaixo do que é necessário para realmente reforçar a segurança nas escolas. Vamos ouvir. Aqui na cidade de Blumenau, nós temos cerca de 130 unidades educacionais entre escola, centros de educação infantil e espaço de contraturno escolar. E isso demanda para cada um desses espaços, no mínimo, de um, às vezes até dois profissionais armados para dar segurança para essas crianças, além das câmeras de monitoramento, além de outros investimentos necessários para a questão de segurança. Para isso, nós estamos calculando aqui que o nosso investimento vai ficar em torno de 25 milhões de reais ano para atender essa demanda de cuidado e de proteção das nossas crianças e adolescentes. O governo de Santa Catarina, a gente disse que tem implantado várias medidas aí, né, há alguns dias, para poder reforçar a segurança nas escolas, prevenir esse tipo de situação, mas que hoje, daqui a pouco, vai ter uma reunião onde eles vão avaliar quais dessas medidas elas se encaixam nos requisitos desse edital para eles poderem enviar a documentação aqui para Brasília, para o Ministério da Justiça, para tentar também uma parte desse repasse. Claro, a gente segue acompanhando toda essa movimentação por aqui. É com vocês, Marta e Lucas. Até mais. Muito obrigada.